Na tarde de ontem, policiais do Serviço de Inteligência, depois de tudo isso que a gente está vendo, está ouvindo nas escolas, foram para cima de um indivíduo, que postagens na internet davam conta de que também parece ser meio passado, igual era esse Marcos, esse indivíduo que matou as pessoas em Cambé. Os policiais receberam até informações de que ele poderia estar planejando um atentado contra uma escola. Não foi isso, pelo menos, um depoimento dele que ele estaria planejando, mas ele não estava bem intencionado não, viu, irmão? Foi divulgada com algumas coisas de um ataque criminoso que alguém poderia estar querendo cometer aqui na cidade de Ataizinho. Tenente Takata, o que chegou de informações para vocês e o que vocês fizeram? Exatamente, na tarde da última terça-feira, na data de ontem, a Polícia Sanitar recebeu informações anônimas, dando conta que uma pessoa com problemas psiquiátricos estaria ali sendo acometida por alguns pensamentos ali em referência a algum ato criminoso, né? A Polícia Sanitar rapidamente fez o contato na residência dessa pessoa, encontrou além do suposto agressor aí a sua mãe, ao qual relatou ali a equipe policial que o seu filho tem de fato problemas psiquiátricos, faz o acompanhamento médico, né? E interpelação ali com o indivíduo, ele acabou relatando à equipe policial que possui ali um desentendimento com uma pessoa em específico, né? E ele estaria ali com pensamentos também depressivos, né? Mas como eu disse, ele já faz o acompanhamento médico. De qualquer maneira, né? A mãe ali, ela conversou com os policiais, mostrou ali os pertences do seu filho e foram localizados ali balaclavas, além de materiais ali, mas nenhum armamento, né? Nenhuma arma de fogo que pudesse ali ser usada em um possível ataque. De qualquer maneira, a Polícia Militar, em virtude de todos os acontecimentos que estão permeando aqui o nosso ambiente, né? Haja visto os acontecimentos em Cambé, fez contato com a Polícia Civil. Esse indivíduo, ele foi até a delegacia ali pra prestar seu esclarecimento, né? Essa suspeita, uma vez que a mãe, juntamente com ele, se mostrou totalmente colaborativa a explicar tudo isso, né? Como eu disse, o acompanhamento médico já é feito, né? Estamos em contato com as redes aqui de Jataizinho, seja assistente social, Secretaria de Saúde, pra acompanhar esse jovem, né? Mas, ao que tudo indica, é um caso clínico ali. Mas a Polícia Militar está sempre à disposição dos órgãos municipais de saúde pra fazer esse apoio e salvaguardar tanto os profissionais da Prefeitura quanto até o próprio jovem ali que está sendo acometido por esse problema psiquiátrico. Pra as pessoas ficarem mais tranquilas, né, Tenente? Exatamente, né? Nós sempre orientamos a população, em especial nessa de Jataizinho, né? Qualquer demanda, qualquer denúncia, né? Tragam para a Polícia Militar, não divulguem notícias falsas, né? Hoje nós temos, infelizmente, muitas notícias falsas que estão relacionadas ao ambiente escolar, causando pânico, causando evasão escolar. E o pior, né? Muitos jovens acabam sendo incentivados a cometer atos ilícitos devido à vinculação dessas notícias, né? Então, uma orientação especial também aos pais, né? Conversem com os filhos, saibam o que o seu filho está carregando na mochila, saibam as páginas na internet que o seu filho acessa, porque só através dessa integração da rede municipal, seja assistente social, Secretaria da Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil e Paz, que a Polícia Militar conseguirá dar segurança e, caso aconteça, né? A Polícia Civil fazer a investigação nesse trabalho mais repressivo de tentar localizar qualquer agressor aí. Tendo destacado, inclusive, as escolas aqui de Jataizinho, vocês estão com policiais, né? Exatamente, né? Nós não temos policiais fixos nas escolas, mas nós estamos com equipes diariamente aqui na cidade de Jataizinho, assim como Ibirporã, assim como Londrina, né? Em toda a região do Paraná, especificamente para o patrulhamento nas escolas. Hoje, em virtude da questão de efetivo e logística, não é possível, né? Nós encaixarmos um policial por escola aqui em Jataizinho, em Ibirporã. Mas a Polícia Militar, como eu disse, tem essa viatura específica, além do batalhão de polícia escolar, né? E que está ali atuando diretamente no patrulhamento em ambientes escolares. Com esse contato, com essa compreensão do ambiente, né? Com o diálogo com professores e diretoras, a Polícia Militar consegue o quê? Consegue estar presente naqueles momentos mais críticos, entrada, saída e realizar, sim, um trabalho preventivo, né? Que, além de evitar possíveis crimes, também gera a sensação de segurança para as pessoas que frequentam esse local. Porque a nossa missão é que alunos, pais, professores se sintam seguros de fato e estejam seguros de fato. Porque só assim eles irão deixar os seus filhos na escola, os professores poderão trabalhar e as crianças ter um ambiente salubre ali para o aprendimento pedagógico. E aí E aí